Boa noite, gente! Oi, gente! Tudo bom? Gente, hoje estou aqui, um momento muito especial. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento. Nós estamos lançando uma máscara para as ruivas, uma máscara cobre. E hoje eu vou ter a honra de estar fazendo esse teste juntamente com vocês que estão aí me assistindo. Boa noite para quem está entrando aí, gente! Gente, já curte, compartilha. Olha, gente, a Broré vai lançar uma máscara para cabelos acobreados, para as ruivas. Uma máscara de matização, tonalização, para realçar a cor do ruivo. Tá bom? E hoje a gente vai testar juntos, em primeira mão. Chegou aqui para mim e a gente vai estar fazendo esse cabelo aqui, da minha cliente aqui. E você, quero que vocês acompanhem juntamente comigo, tá? Para vocês dizerem depois se vocês gostaram, se está aprovado, que é para a gente poder mandar para a fabricação. Estou muito feliz por essa oportunidade. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Edneia Pires, Sônia Ferreira, Lidiane, Vânia Lima, Danda Léo, Margarida Mendes, Luiz Fernando. Beijo para todos vocês, tá bom? Fica comigo aí que a gente vai estar fazendo aqui um ruivo babado, tá bom? Olha, a máscara ainda não tem rótulo, porque como eu disse, ainda vamos lançar. Hoje ela veio aqui para teste, para a gente estar fazendo um teste, para estar avaliando, para mandar, para se for aprovado ou não, para a gente mandar para a fabricação, tá bom? Então ela não tem rótulos, porque nós vamos testar em primeira mão. Que legal, hein, gente? Estou muito feliz com isso, ó. Olha a cor dela aqui, ó. Tá vendo aí na luz, pessoal? Olha isso aqui, ó. Ruivo, lindo, babado, ó. Cheiro eu gostei, viu? O cheiro já está aprovado e a textura também. Achei bem bacana. Então hoje vamos fazer agora aqui, ó. Passo a passo para vocês, tá bom? Então quem está chegando aí, já curte, compartilha, deixa seu joinha, tá bom? Ó, gente, só falar aqui rapidinho. Lavei o cabelo aqui da minha cliente com shampoo. Shampoo pós-química, tá bom? Que é um shampoo que contém queratina, pantenol e óleo de onjô, para fazer um tratamento, porque o cabelo dela já tem muita tonalização, tá? Então está um pouquinho fragilizado. Após a lavagem desse cabelo, eu vim, borrifei o help, tá bom? Borrifei, enluvei, deixei uns 5 minutinhos o help, alinhei com o pente e deixei agindo, tá bom? Para fazer um tratamento também. E agora a gente vai entrar com a máscara. Olha que bacana, né? Primeira mão, vamos estar testando essa máscara. E eu quero que vocês que estão aí, né, assistindo, que vocês digam depois, né, o que vocês acharam do resultado, se vocês gostaram, tá bom? O cabelo dela está com tonalização, mas faz tempo também que ela não tonaliza. Então, hoje a gente vai entrar com a máscara. Uma divisão bem simples, tá? Porque vocês precisam estar aplicando essa máscara mecha-mecha para que ela possa estar penetrando bem na fibra capilar e fazendo uma tonalização perfeita, tá bom? Então vamos lá. Vou dividir aqui a primeira mechinha do cabelo dela. Gente, já fiquei até com vontade de ficar ruiva, viu? Já deu vontade de eu passar essa máscara no meu cabelo, já deu vontade de eu passar a máscara na hora que eu quero ficar loira, não sei o que é que eu quero da vida, não. Mas vamos que vamos, né, pessoal? Então, quem já está... Quem está gostando aí, quem quer ver o resultado, já manda joinha, coraçãozinho, curte, compartilha. É isso aí, meus amores. Vamos lá. Vou colocar a minha luva, que é muito importante, né, para eu não ficar com a mão amarela. Depois, não parece que eu estou com a hepatite. Ai, ai, boa noite, Elisa! Salão RC. Gente, ó, qualquer coisa, manda aí nos comentários para mim, se você puder ver os comentários. Ó, vou pegar agora um pouquinho, tá? Vou colocar na minha cumbuca, para a gente estar fazendo a aplicação. Sempre importante não colocar a mão no produto, né, gente? Para não estragar o produto. Ó, vou trabalhar com esse tanto aqui. Se precisar, a gente põe mais um pouquinho, para não ter desperdício, tá bom? Pincel. Cadê o pincelzinho? Então, vamos lá, pessoal. Ó, vou começar... Deixa eu subir aqui um pouquinho, licença, peraí. Não pode acertar. Ó, subi ela um pouquinho aqui, porque eu sou baixinha. Tá dando para ver, pessoal? Deixa eu aproximar um pouquinho mais, né, para o pessoal ver bem. Quem está aí, a galera de casa, melhorou? Tá dando para ver bacana? Então, vamos lá. Ó, que lindo, né? Vamos aplicar essa máscara tudinho. Pode aplicar até lá em cima, na raiz. Não tem problema, porque para ela fazer uma tonalização, né, perfeita. Depois eu vou voltar também com o resultado. O celular tá caindo, tá caindo. Cai não, meu filho. Esse celular gosta de cair, gente. Nossa senhora. Ô, celularzinho. Ó, já vem enluvando, que é para o produto... Prodrutro, prodrutro... Erro de gravação. Falha nossa. Para o produto agir melhor. Gente, liga não, viu? Que eu sou a mãe, ó. Liga não. Importante, né? É o cabelo aqui, né? Não liguem para os erros de gravação. Por favor. Ó, venho passando, dou uma enluvada e venho, ó, espalhando bem com o pente, que é para o produto espalhar bem para ficar bem uniforme, tá bom? Vamos para a próxima mecha. Lembrando, gente, que essa máscara ainda não foi lançada. Hoje nós estamos fazendo um teste e eu estou aqui para compartilhar com vocês, tá bom? para vocês dizerem assim depois o que é que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês curtiram, porque isso é muito importante, tá, gente? A opinião de vocês, porque vocês são os nossos consumidores, são as pessoas que estão presentes com a gente, né? Então a ProRé quer dividir isso com você e comigo também fiquei muito feliz, né, pessoal? Ó, venho aplicando aqui, ó, deixando bem uniforme, tá bom? Vamos aqui para a próxima mecha. Ó, o cabelo dela está com o dedo de raiz natural, mas o cabelo dela é um cabelo que não é muito escuro, não, né? Ela não descolore, né, amor? Só usa tonalizante. Então vamos, está passando a máscara até na raiz mesmo. Depois eu quero ver também a questão da textura, do cheiro, não dá para ver direito. É, não dá para ver direito. Pessoal, ó, está dando para ver aí? Tá? É, Conceição, Dandaleu, gente, ó, então, estou fazendo aqui a aplicação, tá? Porque essa, essa máscara, ela é bem pigmentada, por isso eu estou também utilizando a luva, né? Para mim não ficar com a mão manchada. Quem for chegando aí, já curte e compartilha, pessoal. Curte e compartilha com seus amigos. Vamos, vamos participar hoje aqui desse teste. Quero a opinião de vocês. Quero que vocês vão interagir, quem tiver perguntas, dúvidas, né? Está dando para ver? Legal, pessoal? Ó, eu aproximei aqui, ó. Vamos ver lá se está legal, né? Eu quero mostrar tudinho para vocês. Tirei a foto do antes, já, desse cabelão. né? A gente vai tirar foto aqui também, durante, e vamos também depois vir mostrar o resultado. Bem legal para vocês, tá bom, meus amores? aí a cliente coitada, você é minha cobaia, eu vou fazer que nem aquela música lá. Quando for testar alguém, testa essa máscara em mim, né? Antes de testar em alguém, testa essa máscara aqui, eu asquei. ai, pessoal, só Jesus na causa, né? A pessoa aqui, como cantora, é uma ótima cabeleireira, né, gente? Mas não corre daí não, viu, gente? Estou cantando, mas não é para ninguém correr não, fica aí comigo. Vamos lá, clicando aqui, tirei bem o excesso de água, né, para quem está entrando agora aí, lavei o cabelo dela com o shampoo Nano SOS, porque o cabelo dela está um pouquinho, é, judiado, né, porque é muita tonalização que ela tem feito, então, aí eu apliquei o shampoo, lavei com o shampoo Nano SOS, apliquei o Help, tá? Para ele, porque o Help, como ele tem nano queratina, aí ele já vai fazendo a reconstrução. Deixei agindo uns 5 minutinhos, enxaguei, e vim aplicando agora a máscara, tirei bem o excesso de água, tá, gente? Ó, para quem for entrando aí, já curte, compartilha. Danda Léo, Léo, boa noite, beijinho para vocês, pessoal. Bora aí, pessoal, manda coraçãozinho para mim, né? Lembrando que, agora mês de novembro, a ProRé vai estar na Expo Beleza, em São José dos Campos, então, quem for aqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba, já vai lá conhecer o nosso stand, esse ano o nosso stand vai estar top das galáxias, vai estar com três stand, vai ter palco, vai ter espaço para foto, vai ter lançamento, gente, vai ser, vai ser muito legal, viu? E com preço muito bom, melhor de tudo. Então, quem tiver interesse, tá? Em comprar, adquirir produtos da ProRé, que tiver por aqui por perto, já dá uma passadinha na Expo Beleza. E para me ver lá também, né, gente? Tirar uma fotinha comigo lá, nos passinhos lá, que eu vou estar lá. Né? Quem quiser um autógrafo, brincadeira. Ai, ai. Ó, estou aplicando bem na raiz, tá? Por quê? Que é para pegar bem uniforme, tá bom, gente? A raiz dela já está natural. Então, a gente vai estar fazendo bem da raizinha mesmo, tá? Estou perguntando se a cor do meu cabelo já é ruiva. A cor do cabelo dela já está ruiva, porém, faz tempo que ela não tonaliza, não atiza, né? Então, hoje, ela vai estar fazendo aqui com a gente a tonalização, testando a nossa máscara, o nosso próximo lançamento da ProRé. Tá bom, gente? Quanto tempo faz que você não tonaliza? Você sabe? Umas duas semanas. Umas duas semanas. E isso para quem é ruiva, que nesse calor lava o cabelo o tempo todo, né, gente? Duas semanas para uma ruiva é muita coisa. Mas se você tiver o cabelo claro e quiser estar fazendo também, tanto essa quanto uma salva, você pode estar aplicando por cima mesmo do cabelo. não precisa descolorir, não precisa descolorir, tá, gente? O cabelo dela é um cabelo na altura de um 6 e ela não descolore, tá, meus amores? Só faz a tonalização por cima do cabelo natural. Tá bom, gente? Tô muito, muito feliz de estar fazendo parte aqui desse, né, testando esse produto para enviar avaliação lá, para enviar para a fabricação. Então, é muito importante a gente quando tá numa, num trabalho, numa empresa, numa equipe, né, fazendo parte de uma equipe, isso é muito importante, isso é muito gratificante para mim, tá? É tinta? Anastácia Almeida perguntou se é tinta. Não, Anastácia, meu amor, ó, não é tinta não, tá? Deixa eu pegar aqui para você ver. Pera aí, ó, essa aqui, deixa eu virar aqui, eu não quero sujar a minha ring light, que eu tô com as mãos, é tudo sujo. Ó, isso aqui, é, nós estamos testando hoje em primeira mão, será o próximo lançamento da ProRé, que é a máscara Cobre, tá? Próximo lançamento da ProRé. Então, ela não tem rótulos, não veio para mim com rótulos, porque ainda vamos lançar. Hoje, estou testando aqui em primeira mão, e junto com vocês, vocês são os primeiros a estarem vendo aqui, participando e acompanhando comigo, tá, gente? Ó, essa aqui é a máscara. É uma máscara de tratamento com pigmento Cobre, que ajuda a fazer a matização, tonalização. Manda coraçãozinho para mim! Manda coraçãozinho, vai! Manda coraçãozinho que eu gosto, vai, meus amores, manda aí, ó. Olha que linda essa cor, gente. Então, para você que é ruiva, a ProRé vai estar lançando essa máscara, tá, gente? E olha que coisa boa, hein? Muito bom, né? Não precisa você ficar fazendo coloração no cabelo, danificando, né, a fibra capilar. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Que a gente sabe que coloração danifica muito o cabelo, né? Ó aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui a lateral do cabelo dela, tá bom? Ó, tá aqui o cabelo dela, já tá com o dedo de raiz, né? A raiz já tá natural. Que vamos fazer agora aqui com a máscara. Vou aplicar bem na raiz, ó. Tá dando pra ver? Bem na raiz, como se fosse uma coloração. Só que não é. Eu tô com calor. Ai, moça. Gente, tá calor, hein? O negócio aqui tá fervendo. Ó, o pessoal lá de Conceição da Paraíba. Beijo! Quem mais que tá aí comigo, gente? Vamos interagir. Já manda um oi aí. Deixa seu boa noite. Curte, compartilha com seus amigos. Se você é cabeleireiro e tá querendo, tá conhecendo o próximo lançamento da Pro Hair, fica aí com a gente, tá? Tá fazendo esse cabelo aqui, ó. Lindo. A gente vai ficar mais linda ainda. Tá? E depois eu vou voltar com o resultado. Joselaine Guedes, boa noite. Valéria Guiá. Quando é o lançamento? Preciso muito. Então, Valéria, é o seguinte. Valéria que perguntou. Valéria, então. Essa máscara chegou aqui pra mim, né? Primeiro vai ter que passar pro teste. Pra gente tá... Pra ser aprovada, pra ver em questão de pigmentação, de tratamento, de textura. Tudo isso a gente tem que aprovar na máscara. A partir do momento que ela for aprovada, pra fabricação em torno de 90 dias. Então, é... Se Deus quiser, né? Janeiro, fevereiro, por aí. A gente já tá com esse lançamento aí, distribuindo pra todo o Brasil. Tá? Mas pra quem também é ruiva, tem outras cores, tá gente? Quer dizer, pra quem é maçala, vermelho. A Pro Hair já lançou. Inclusive lançou também a Brownie, que é de chocolate lá. Pra cabelos castanhos, né? Iluminadas. Ó, gente. O cheiro é bom, a cliente tá gostando, hein? E ó, e também ela dá brilho no cabelo, tá gente? Vai ter aminoácidos na sua formulação. Que é o que também faz o tratamento no cabelo. Ó, aqui, ó. Tá? Tô fazendo bem da raizinha, que é pra pegar aonde a raiz tá natural. Quem aqui? É... Vocês estão em Portugal? Meu amor! Ainda não, querida. Em Portugal ainda não, mas... Quem sabe, né? Futuramente aí a gente tá expandindo aí pra fora do Brasil. Que chique, hein? Já pensou? Mas, no dia que você tiver a oportunidade de tá podendo vir ao Brasil... Não sei se a distribuidora envia pra fora do país, devido aos impostos, né? Mas, quem sabe? Nada é impossível, né? Ó, pessoal. Sempre alinhando com o pente, tá? Pra poder fazer uma boa distribuição. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo esse brilho aqui? Isso aqui é pro ré, meu amor. Isso aqui é babado. Ó, raiz dela... Deixa eu virar aqui de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Raiz já tá com um centímetro aqui, ó. Tá? Natural. E eu tô passando bem natural. De descolorir o preto, eu vou querer. É... Eu acho que foi isso que ela falou, descolorir o preto. Tá? Tá? Se você descolorir o cabelo preto, né? Você deixar na altura de um sete, você já consegue um efeito de um cobre. Sete pro oito. Então, você pode tá fazendo também, tá? Primeira vez que a pessoa vai fazer, é... Descolorir o cabelo, né? Eu indico tá utilizando uma coloração. Fazer o cobre com a coloração, né? Com uma volumagem mais baixa. E depois você entra com a máscara, tá bom? Porque aí ela vai dar um tratamento e ela vai ajudar a fixar essa cor. E também, gente, não vai danificar muito o cabelo. E aí o cliente vai mantendo só com a máscara. Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui o resultado, tá? Tô passando aqui. Vou virar aqui de novo. Vou virar, vira, vira, vira. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá, tá dando pra ver. Então, olha aí, gente. Tá? O cabelo dela, a raiz já tá um pouco bem esgotado. Não sei se tá dando pra vocês observarem. Ó. Tá? A raiz dela tá aqui, já cresceu um dedo. Aqui ela vem um tom mais amarelado. E aí a ponta aqui tá um pouquinho mais escura. Então, é muito importante. Quando for fazer a aplicação da máscara, ó. Olha a cor dela aqui, ó. Da nossa máscara. Tá bom? Quando for fazer a aplicação da máscara, sempre aplicar na raiz, tá, gente? Quando for máscara de matizar. Porque é como se fosse uma coloração. Você tem que aplicar pra ficar bem uniforme, tá bom, pessoal? Como faço pra adquirir? Meu amor, Torres Nete Neves. Deixa eu te falar uma coisinha. Hoje a gente tá fazendo aqui que veio pra teste essa máscara hoje. Estou testando em primeira mão que ela vai pra poder ser aprovada, pra poder fazer esse lançamento, tá bom? Então, hoje a gente ainda não tem essa máscara. Então, hoje a gente ainda não tem essa máscara, porque ela veio aqui pra gente pra estar podendo testar no cabelo da cliente. Se for aprovado, se eu gostar da textura, da cor, do efeito dela, do tratamento, aí sim ela vai pra fabricação. E hoje vocês que vão me ajudar, viu? A dar esse resultado aí, se vocês gostaram, se não gostaram. Vocês estão aqui comigo participando desse momento muito especial, tá bom? Ó, vou vir agora aqui, ó. Estou terminando de aplicar. E aí eu vou ter que deixar no cabelo dela, gente, uns 40 minutinhos, tá? Pra que esse produto possa penetrar bem na fibra capilar. O pigmento possa fixar, ter uma boa fixação, tá? Porque não adianta só passar e enxaguar que não vai dar efeito nenhum, né? E aí, o importante é você deixar uma pausa, um tempo de pausa necessário mesmo, assim, pra ficar bem... Pra fixar bem no cabelo, tá? Pra quem, chegando agora, isso aqui é o pré-lançamento da ProRé, ainda não foi lançado, tá, meus amores? E outra coisinha também, lavei o cabelo dela com shampoo de tratamento, nano SOS. E apliquei o help, deixei agir 5 minutos, enxaguei, pra poder já ir tratando também o cabelo. Tá bom? Ó, sempre enluvando, tá, gente? Ó, semana passada eu fiz uma sala aqui, que foi o lançamento da ProRé. Que ficou maravilhoso também, lindo. E hoje a gente tá fazendo aqui o cobre. Vou dividir aqui, ó. Pra ficar bem bacana, pra fazer essa raizinha, pra ficar bem bonita. Tá? Tem uma pergunta que você pode usar em cabelos brancos. Então, o cabelo branco, né, gente, é um cabelo que tá com um pigmento, assim, muito, muito claro. É, eu ainda nunca usei em cabelos brancos, tá? Pra falar a verdade. Porque, é, eu acho que ela vai acabar ficando muito clara. Mas o ideal, é, se a pessoa tiver cabelo branco e quiser ir pro cobre, fazer primeiro uma tonalização com uma tinta, tá bom? Um tonalizante, é, na altura do tom do cobre que ela quer, do 7. E depois que ela fizer isso, aí ela entra, ela entra com a máscara, tá bom? Porque a máscara vai ajudar a fixar o pigmento do tonalizante, vai ajudar a tratar o cabelo e manter a cor, vai dar, realçar a cor. Então, ela vai poder ficar mantendo depois com a máscara, tá bom? Mas, é um caso se pensar, nunca fiz, mas é bom que faça um testezinho. Faz uma mechinha lá embaixo pra ver a cor que vai ficar, se vai fixar bem só com a máscara. Senão, o ideal é você entrar com uma coloração primeiro, tá bom? Porque, geralmente, o tom que a gente faz o cobre, já é na altura do 7, né? Então, o cabelo branco, branco, se tiver 100% branco, ele já tá aí bem mais claro. Então, eu não sei se o pigmento, ele vai, vai ficar legal, tá? Mas, tudo vai depender do teste, né, gente? Tem que se testar. Ó, vou fazer aqui a última mecha. Ó, aplicando bem na raiz, como se fosse uma coloração, tá, gente? Pra pegar bem, pra não ficar manchado. Vai ficar com o couro cabelo todo no laranja. Ó, nuvando, joselário! Boa noite, gatona! Uhul! Josi, nós vamos cantar a sua ofrença lá no palco, lá da Expo Beleza? Fala aí, diga lá, bebê! Vou cantar lá, Marília Mendonça. Chara não, bebê! Ela veio ou dois, eu tô bem. Eu tô bem não, viu? Eu tô bem, eu não bebo, gente. Ai, ai. Já manda o coraçãozinho aí pra mim, Josi. Já curte, compartilha, que eu sei que você tá me vendo aí. Se esconde, não! Ó, gente. Vou vir, ó, dando uma... Uma reforçada aqui nesses cabelinhos aqui da frente, ó. Pequenininho aqui, ó. Como se fosse uma coloração mesmo, tá? Porém, é uma máscara de tratamento, juntamente com o pigmento. Vou virar aqui de novo, tá, Gata? Uhum. Ui, virou. Prontinho. Qual a cor que está sendo usada? Quem entrou agora é a Karina, Karina Estela. Karina, meu amor, hoje nós estamos fazendo um teste do próximo lançamento da Pro Hair, que vai lançar a máscara cobre, para as ruivas, tá? Então, hoje é um pré-lançamento, tá? A gente tá fazendo um teste. E aí, depois, com o resultado, quando eu vim, vocês vão me ajudar a dar esse joinha, se tá aprovado ou não, né? Vocês vão fazer parte aí, ó. Desse... Desse momento aí, né? De tratamento. Ó, dando umas caprichadas aqui, ó, na parte aqui de trás da orelha, que tem os cabelinhos aqui novinho, tá? Meus amorezinhos da minha vida. É uma tintura, Selma Teixeira. Boa noite, Selma. Não, meu amor, deixa eu mostrar aqui pra você o que é que foi feito. Ó, essa aqui, virando aqui de novo pra mim. Ai... Cabelo... Pode pegar no cabelo, senão eu vou ficar ruiva. Já deu vontade, viu? Mas acho que não combina muito, não. Esse aqui será o próximo lançamento da Pro Hair. É uma máscara que veio pra gente estar fazendo um teste pra poder fabricar, pra ir pra fabricação, pra poder lançar, né, a máscara cobre. Então, hoje, em primeira mão, nós estamos aqui fazendo esse cabelo, testando essa máscara. Tanto é que ela tá sem rótulo, né, e será o próximo lançamento, né, a partir do momento que dissermos que tá ok, que gostei, que é uma boa pigmentação, textura, tratamento, cheiro. O cheiro pra mim já tá aprovado, gostei. Então, vai depender, né, do resultado. Esse é o primeiro cabelo que eu tô fazendo hoje, em primeira mão, e também vou fazer o outro depois, né, vamos testar em dois tipos de ruivo, um ruivo mais claro, um outro um pouco mais escuro, pra poder ter 100% de certeza que vai ficar um bom resultado. Pra gente poder dizer assim, olha, ok, pode confirmar lá e manda fabricar esse trem aí, tá bom? Quero fazer o meu ruivo com tintura, posso passar o 8? Bom, pra você tá utilizando o 8, Eva, você tem que descolorir o seu cabelo na altura de um 8, tá? O ideal é, eu gosto de fazer misturas, pra tá fazendo um ruivo bacana. Se você fizer um tom, descolorir ele na altura de um 8, o ideal é que fique bem limpa a descoloração, não fique nada se manchado, fique totalmente igual. E aí você pode tá entrando com 8, 44, 8, 34 ou 7, né? E aí você, se você quiser dar uma quebradinha no laranja, não quiser aquele tom muito laranja, você pode tá utilizando um pouquinho do amarelo, tá? Do 0,33, que eu já fiz, ficou muito legal também, tá? E aí depois você entra com a máscara, pra fixar essa cor, pra dar, pra, minha nossa, ó, eu tô gaguejando hoje, hein? Pra, ai, 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 pra dar o tratamento! Gente, desculpa, eu tô gaguejando muito hoje, acho que é emoção, tô emocionada. Obrigada, Ana Amélia, pela oportunidade de ter trazido esse produto aqui, pra mim tá fazendo um teste, tá participando desse lançamento, né? É muito gratificante, eu já tô aqui trabalhando há um tempo nessa área, mas nunca ninguém tinha me dado uma oportunidade como eles têm me dado a ProRé, né? Eu já trabalho com eles, tô com eles desde o começo e gosto demais dos produtos. E o legal de tudo é que essa empresa, ela chega pra você e pergunta o que é que você achou do produto, se tá aprovado, pra você ser sincera mesmo, você não dizer assim, ah, eu gostei, eu vou divulgar, mas no fundo você não gostou. Então, o legal é que eles te deixam bem à vontade pra você dar a sua opinião, pra você dizer, olha, o produto foi bom, gostei. Ou então, ah, não gostei disso, achei que tem que melhorar. E eles melhoram, eles vão atrás, eles buscam pra melhorar o produto, pra gente poder trabalhar com o cliente, ficar satisfeito, né? Dar um bom resultado, que é o mais importante de tudo, né? Josi, boa noite, Josi Lário! A nossa técnica, né? Nossa técnica nacional. É nóis lá na feira, viu? Ó, é nóis. Vamos lá, ó. Vamos pipocar o negócio lá, viu, gente? Quem te vê em São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo, dá um pulinho aqui na Expo Beleza. Mês que vem aqui em São José dos Campos, dia 9, 10 e 11 de novembro. Estaremos com um stand enorme lá da ProRé, com lançamento, muita novidade, coisa boa pra vocês, preço bom, tá? Vai ter palco esse ano. Vou lá pro palco, tá, gente? Viu? Vou lá subir no palco, fazer cabelo. Vamos animar, vamos arrochar o negócio lá. Tá, gente? Então, ó, acabei de fazer a aplicação no cabelo da cliente e vou deixar uma pausa aqui de 40 minutos. Contando aqui, já desconto uns 5, né? Pelo tempo que eu já fiquei aqui blá 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 falando, né? Então, vai ficar aqui uns 35 minutos a mais. Ai, coraçãozinho, adoro, adoro, amo. Isso aí, vai, manda mais. Manda que quanto mais eu mando, mais eu vim empolgada aí com o negócio. Então, meus amores, é isso. Vou deixar agora a Gita no cabelo dela e daqui a pouquinho, na hora que eu estiver finalizando, eu vou entrar de novo e vocês entram de novo, tá? Pra vocês conferirem o resultado e pra vocês colocarem aí nos comentários o que é que vocês acharam. O que é que vocês gostaram, tá? Se ficou legal. A gente quer a opinião de vocês, quer compartilhar esse momento com vocês, tá bom, gente? Então, eu vou encerrar aqui, porque eu já falei demais, né? Senão o pessoal vai ser essa doida aí, tá só badalando aí no meu ouvido, né? Então, é isso aí, meus amores. Vai ser produto para profissional? Sim, vai ser produto para profissional e também vai ter a linha pra cliente, tá bom? Por exemplo, você foi no salão, fez o tratamento e voltou... E aí... Ah, lasqueiro, olha só. E aí voltou pra fazer... Levou o seu kit pra você estar tratando em casa, pra você estar mantendo o seu ruivo em casa, tá bom? Tô amando! Eva Pinheiro, beijinho, meu amor! Tá? Volta depois, viu, Eva? Depois eu vou vir aqui com o resultado, gatona, pra você conferir com a gente, dizer o que você achou da sua opinião. Isso é muito, muito importante pra nós. Cristina Oliveira, legal. Obrigada, Cristina. Boa noite, Karina Estela. Gente, rapidinho, só aproveitando, né? Que vocês estão aí. E eu vou mostrar aqui rapidinho. Aqui foi o lançamento desse mês que a ProRé lançou. Eu fiz semana passada o cabelo com essa máscara aqui. Nem descolori, só apliquei em cima de um cabelo que tava bem esbotado. Já tava quase um cobre. E a gente utilizou e ficou muito lindo, gente. Olha aqui, ó. Massala. Gente, essa máscara aqui é linda. Eu tô quase passando meus cabelos pra eu ficar com um tom de massala. Mas eu tô vendo assim, né? Aí eu quero ficar loira e complica, né? Mas olha aqui, ó. Massala. Linda. Ainda tem a Red, que é um vermelho bem vibrante. E vou pegar aqui a Brownie, rapidinho. Ó. E a Brownie, tá? Ó. Essa aqui é lançamento da ProRé também. Essa aqui eu vou fazer um cabelo de uma cliente minha. Tô deixando ele ficar bem esbotado. Que ela passa o chocolate. E aí eu vou fazer e vou mostrar aqui pra vocês também. Outro dia, tá? Gente, olha isso aqui. Isso aqui tem cheiro de caldo de chocolate. Dá vontade de comer. Juro pra vocês. Então, ó. Quem tem cabelos chocolate, cabelos castanhos, que você faz coloração e ele desbota, vai ficando avermelhado, você pode estar utilizando aqui, ó, meu amor. Ó. A Brownie, tá? Olha que linda, gente. Bem pigmentada. Bem gostosa. KKK passa e já usa uma vez. Já passou e já usou uma vez. Você gostou? Gostou, Josi? Mulher? Tô querendo ficar loira, né? Mas tá difícil. Tá difícil. Porque é casa de ferreiro espeto de pau. Vamos ver se esses técnicos aí da ProRé, quando vêm pra cá, alguém vim aqui fazer uma caridade pra mim, viu? É você mesmo, Josi. É você e o seu Lucas, viu? Eu tô dando direta, eu tô dando direta, viu? Então, gente, essa máscara aqui é muito boa. Essa é a Massala Red. E todas elas têm aminoácidos, tá? Óleos vegetais. E ela é muito gostosa, muito bacana mesmo. Qual devo usar, Maria Santos? Maria Santos. Maria Santos, deixa eu ver. Qual que é a cor do seu cabelo? Se o seu cabelo tiver, tipo assim, que nem o meu, ó. Se você jogar, ela pega, viu? Ela fica bem bacana. Se tiver um tom de chocolate, se tiver desbotado, você pode usar. Se tiver um tom de castanho, e ele estiver bem desbontado também, já ficando avermelhado, você pode estar utilizando também, tá, meu amor? Agora, se você quiser uma Massala babado, aí, minha filha, aí eu te digo, aí você entra com essa aqui. Porque essa aqui, se você quer chegar chegando, você entra com essa aqui, que é a Massala. É top. Top, né, Nabel? Nabel, eu uso. Tá tom de Massala aí, ó. Tá bonitona. Daqui a pouco já tá loira de novo. Tem a Red, tá, gente? Só que a Red eu não vou ter aqui. Não tenho cliente de cabelo vermelho, gente. Se alguém quiser ser minha modelo aqui de São José dos Campos, vim fazer um vermelhão, manda aí pra mim, me chama aí, ó, Leiciane Moreira, que eu faço, viu? Pego de modelo e faço aqui uma live pra gente mostrar ao vivo. Tá, gente? Então eu vou encerrar aqui, porque eu já falei muito, né? Vou encerrar aqui. Tô suando. Tô com calor. Olha a situação da pessoa. Quero ficar loira, gente. Então, gente, ó, é isso, tá? É, curte aí, compartilha, segue a ProRé, arroba ProRé VIP lá no Instagram e me segue também, arroba Leiciane Moreira, tá? Sou divulgadora da ProRé. Me segue lá pra você tá sempre por dentro das novidades, tá bom, gente? Então vou encerrar aqui e depois volto com o resultado. Beijo!